Deixa eu passar uns zap pra ela Pra eu saber com qual look ela vai Amiga, ai Tu vai com qual look hoje, Bi? Tô pensando aí com aquele short meldinho Desculpinho Aí eu vou botar um croppedzinho Aquele meu rosinha bem Fraco, rosa bebê Ah, vai de saia? Então eu vou de saia também Eu vou de saia pra gente ir combinando Vamos combinando Um tênizinho, né? Vamos de tênizinho então, mano Ai Eu tô nervosa Aquelas Quase eram com as amigas pra combinar o look Pra ir pra festa Quem nunca? Eu amo Ai, gente Chega com isso aqui Mulher, olha o que a Bricka respondeu, gente É, kkkk Eu vou de shortinho Mostrar minhas cuchas grossas, né? Vou de rasteira É uma blusa curtinha da Love Vicka, kkkk Tchau, 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 tchau